Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui então hoje, nesse vídeo, sobre quatro motivos para você investir no exterior. Existem vários motivos para poder a gente investir no exterior, mas aqui nesse vídeo eu vou trazer quatro motivos. Depois vocês participem aí nos comentários com outros motivos que vocês julgarem que fazem valer a pena investir no exterior, beleza? E aí a gente vai debatendo depois outros motivos para fazer investir ou até mesmo para não fazer investir. Mas o primeiro deles então, que eu trago aqui, é a diversificação. Já vimos várias vezes aí, para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então se você fizer uma busca pela internet, pelos melhores conselhos quanto aos investimentos, a gente vai ver esse daí como um dos primeiros, apesar de a gente saber que existem frases de Warren Buffett e tem uma frase lá que ele fala que diversificação para quem não sabe o que está fazendo. Enfim, eu ainda prezo pela diversificação e a gente vai ver muito disso por aí. Mas além de diversificar em diferentes classes de ativos, também é bom diversificar em diferentes mercados e diferentes países. Então o nosso patrimônio vai crescendo, é interessante a gente diversificar. E um dos principais motivos de investir em dólar é porque a Bovespa tem correlação negativa com a moeda. Vamos ver ambos os gráficos aqui. Na esquerda tem o gráfico do Bovespa nos últimos três meses e à direita a gente tem o gráfico do dólar dos últimos três meses. Se a gente der um zoom aqui no gráfico da Bovespa, a gente vê uma boa alta dos últimos três meses, desde maio até agora. E se a gente sobrepor aqui então o gráfico do dólar, a gente consegue perceber que há uma correlação negativa. Então aqui é o gráfico do Bovespa. Então a gente percebe aí que ele subiu em torno de 104 mil pontos. Então quando o Bovespa sobe, o que acontece com o dólar? Olha ali, ele cai. Aqui o IBOV desce. E o que aconteceu com o dólar? Subiu. Continuando no gráfico, novamente aqui nós tivemos, olha só, uma boa alta aqui do IBOV. E o que aconteceu com o dólar nesse período? Caiu, chegando aos patamares que está agora, né? Então é uma forma de proteger a sua carteira. Claro, se a gente tiver aí uma crise global, igual a 2008, então ninguém escapa, né? Não tem esse negócio de maior aula não. Então aí todo mundo sofre com tudo, mas é uma crise global. Se vocês acompanham a minha carteira lá no site, então vocês já devem ter visto que em vários meses que o Bovespa foi negativo, a minha carteira não caiu tanto. Por quê? Porque o Bovespa caindo, o dólar acaba subindo e como eu tenho quase meio a meio dos investimentos, isso daí acaba que equaliza a minha carteira, né? Então é um dos motivos aí que eu julgo muito importante para poder a gente investir no exterior. O segundo é a segurança, a segurança financeira que a gente precisa, né? Então o Brasil, a instabilidade política afeta demais a nossa economia e os nossos investimentos. O governo resolve mudar uma regra ou criar um imposto e a gente paga tudo, né? Então o governo não gasta demais, a gente acaba pagando a conta. Em outros países isso daí tem uma intensidade muito menor do que no Brasil, né? E alguém sabe quantas moedas o Brasil já teve? Alguém arrisca? Então no total no Brasil já tivemos aí nove moedas. Então cada vez que a inflação subia, disparava, a gente criava uma moeda nova, cortava um zero tentando controlar isso daí na marra. Então no Brasil nós temos essa instabilidade econômica, a inflação hoje está mais controlada, estamos nessa guerra aí, né? Já tem um tempo com a mesma moeda. Mas e os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos, né? O dólar foi instituído em 1786 com 13 colônias decidiram utilizar uma moeda única, né? E de lá pra cá vem ampliando aí a sua atuação, sendo hoje a moeda mais negociada no mundo, servindo inclusive de reserva cambial. Então é um motivo bem forte manter parte do seu patrimônio em dólar. Terceiro motivo é que investindo no exterior você tem mais opções. Então você pode diversificar não só em moedas diferentes, como em governo diferente, mercados diferentes, várias outras opções de investimento diferentes, principalmente em REIT, ETF, Bonds, CFD e por aí vai, né? Tem muita coisa então pra gente investir. E quando a gente fala em investir no exterior, né? Então nós temos um mundo inteiro pra investir e pensamos primeiramente nos Estados Unidos, certo? Não é pra menos. O mercado americano é mais de 40 vezes maior do que o nosso. E hoje é o principal centro financeiro do mundo. Mas também temos aí outras boas opções, né? O segundo centro financeiro do mundo hoje é Londres. Já foi o primeiro por muito tempo, inclusive. Seguido por quem? Por Hong Kong. Como terceiro. E o quarto é Singapura. Então, de olho na Ásia aí, hein, pessoal? Muita coisa boa por lá, hein? E o quarto motivo que eu trago nesse vídeo é ser sócio das maiores empresas do mundo, né? Então eu nem preciso comentar muito quais são as maiores empresas, certo? Então, é claro que existem várias outras empresas grandes aí. Na China, por exemplo, tem banco lá, um banco chinês que ele é bem grande. Mas os Estados Unidos, eles lideram aí essa lista com as empresas de tecnologia. São as mais valiosas no mercado, né? Hoje, aqui no canal, a gente tem ali um vídeo da Microsoft, que é a empresa que está acima de um trilhão. A Apple já chegou lá também. A Amazon também já chegou lá. Então essas empresas trazem muito valor, né? E são empresas aí que foram criadas nos Estados Unidos, né? Infelizmente, o Brasil, ele não entra nessa relação. Nós não temos uma empresa aí que seja, assim, disruptiva no mundo. Que tenha um valor de mercado absurdo, igual uma Microsoft com mais de um trilhão de dólares, né? E aí, que eu deixo a pergunta, né? Que tal ser sócio da Apple, da Microsoft, da Amazon, do Facebook, do Google, da Tesla, da Disney? Que tal colocar o Vale do Silício para trabalhar para você e você ficar recebendo dividendos aí e surfar no crescimento da empresa? É ótimo, uma boa, né? Então, esses daí foram os quatro motivos para investir no exterior, né? Existem vários outros aí. Então, eu vou deixar que vocês comentem aí para poder a gente debater o assunto. E não deixem, então, de seguir as redes sociais. Mas, agradeço a todos que estão me seguindo nas redes sociais, que compartilham suas dúvidas, informações, opiniões. Muito legal aí ver que está crescendo essa parte do interesse nos investimentos no exterior, né? E acabo que eu vou colocando aqui um print aqui das minhas redes sociais, mostrando aí um pouquinho do crescimento. Depois eu vou falar um pouco do crescimento aí. Mas, agradeço de antemão a todos vocês que estão me seguindo e compartilhando as informações. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.